I wanna stay in the next Como é que é pessoal daqui a quem fala o Dr. Master e hoje estou aqui para vos apresentar o meu servidor de CSGO o meu servidor de TeamSpeak 3 e para no final do vídeo fazer alguns contratos algumas armas que infelizmente já valem tão pouco que não dá para vender no mercado nem as compra e também são muitas das armas que vocês me ofereceram por isso quero agradecer bastante e por isso criei um servidor que não é apenas uma brincadeira é apenas um teste se vale a pena ou não de CSGO para me encontrar com vocês e um TeamSpeak onde eu às vezes vou acostumar a passar e vocês podem lá entrar e tocar uma ideia o servidor pessoal é tão simples como por exemplo vocês ligarem-se com uma consola fazem connect css.mastercraft.com e fazem connect e vão se ligar ao meu servidor que é um comentário sabe o que é teste se tu que estás a ver este vídeo percebe de servas de CSGO principalmente se tu percebes de rates pá faz-me um favor vai ao TeamSpeak tenta falar com algum moderador e diz assim eu sei eu posso ajudar porque nós estamos com alguns problemas de penso eu de rates eu aposto que é rates porque parece que às vezes está tudo bem outra vez parece que temos algumas travadas mas não é travadas eu não tenho travadas às vezes é os outros travadas é como se rates do servidor não estivessem bem alguma coisa não parece estar completamente bem no server nós estamos com os mapas ou vamos querer ter apenas 2 ou 3 mapas oficiais mas o zoo já conta como oficial vamos ter a dust 2 e vamos ter o mirage o resto vai ser tipo o west hood dust 2 night que é igual ao original mas de noite e por aí fora pá entram ainda estamos aqui a preparar algumas cenas etc mas acho que vai ficar um server porreirinho vai ficar um server engraçado e temos aqui esta faca não é minha infelizmente não é minha é a faca do servidor vocês depois vão poder também escolher algumas esquinas de facas e tudo mais mas é bem linda se alguém tiver uma e não quiser e tal pronto mas pronto este servidor pessoal vamos ver se o pessoal curte se não curte tipo vejam que ele não tem travadas assim a andar tipo está tudo ok o ping sei lá está a 60 e tal o servidor está a inferência já agora se quiserem saber mas pá espero bem que conseguissem resolver o problema das rates não sei se por acaso já está resolvido mas penso que não qualquer coisa entrem testem o ip é bastante simples e o ip do team speak está aí na descrição team speak 3 não sabem o que é vão ao google escrevam team speak 3 façam download do team speak e venham até aqui vão ao servidor que está aí o ip em baixo na descrição e venham se divertir bastante bom daqui chega vamos sair e pessoal eu faço anos no dia 1 de junho e no dia 1 de junho vou querer abrir caixas das novas só daquelas novas caixas muito muito lindas por acaso não é que tenho aqui a inventar eu acho que não tenho aqui nenhuma das novas não porque eu vendias tinha duas vendias para poder arranjar algum dinheiro para comprar chaves mas em breve vou ver se compro mais algumas porque é difícil arranjar drop a ver se compro mais algumas caixas para poder abrir no dia 1 e ver se tem que ser se alguém quiser doar alguma está completamente à vontade está sempre o trade link aí na descrição tem muitas caixas destas que eu não vou praticamente abri-las ou acho que não vou abri-las e a minha cartela já foi vendida por 30 euros 30 ou 30 e poucos euros porque ela estava a descer bastante preço e eu quis aproveitar antes que fosse demasiado tarde vamos então abrir contratos pessoal toda a informação que eu falei há pouco atrás dos servidores está na descrição e vamos primeiro começar com estas armas vamos considerá-las assim um bocadinho mais lixo não interessam muito mas mesmo assim com estas às vezes vamos ganhando algumas coisas olha por exemplo a Nectar não está aqui por causa não está aqui a arma que eu ouvi falar mas eu tenho ganhado umas armas com isto isto são por exemplo coisas que eu nunca nunca vou usar tipo e aí já não dá para vender isto na loja se nem essa mas vale fazer contrato e eu sei que não vai ser grande coisa a seguir mas sempre vale mais por exemplo ontem tinha aqui cerca de 10 cêntimos em armas e sim uma arma de 50 cêntimos mais vale isto não é para mim é assim vou assinar aqui com a minha letra linda sempre estou do contrato para dar sorte que sorte não é não há grande sorte não há grande sorte aqui para sair e vamos ver se eu converto cerca de cerca de 15 cêntimos que está aqui lá em baixo não estão mais de 15 cêntimos atualmente com este último update não estão mais de 15 cêntimos e ganhei-me uma só de off uma snake gosto de snake por causa acho que tinha mais outra snake acho que ontem arranjei mais uma snake e até gosto do padrão snake abri contrato obviamente não vou assinar com estas aqui assim pelo menos para já não isto é mesmo para limpar o inventário pessoal não dá para fazer muitas mais coisas com este tipo de armas mas esta foi a não esta é a predator esta vai esta vai esta vai esta vai esta vai é pá ninguém quer isto para nada ninguém compra isto também é coisas que nem eu próprio quero quanto mais há alguém vou assinar como Tiago que é o meu nome Tiago afirmar o que é que eles vão oferecer ao Tiago são sempre armas do nível seguinte ou pode ser do mesmo eu sei que lá há truques para nós toda lixada eu sei que lá há truques para nós termos noção do que é que vai sair etc eu não uso nada disso tipo estas armas não são tão pouco valiosas que nem vale a pena procurar uma forma de juntar x-armas não sei que para sair outra esta acende vai também selecionar para conversão esta famaz famaz vai também eu tenho moncelos baretas baretas tenho em minhas marinas não me interessam para nada para ser sincero 5-7 vou deixar esta esta repete e vamos abrir mais um contrato vou já fazer só um risco para despachar isto para não estar a fazer este vídeo a durar tanto tempo assim mas vocês veem vocês deixam sempre o vosso gosto o vosso favorito 9 e 10 armas uma p2000 ok está-se bem o que é que eu ia dizer sobre estas armas o que é que está aqui a sair por exemplo são sempre armas do nível seguinte mas olha melhor do que nada mais um contrato vamos mesmo limpar um pouco o inventário pessoal e como sempre eu agradeço a toda a gente e não falei isto há pouco por esquecimento mas eu não posso adicionar mais ninguém na Steam eu vou podendo todas as semanas adicionar mais umas 10 pessoas mas eu preciso de limpar gente como é que eu limpo gente? aquelas pessoas que nunca mais cá apareceram num no no quem deixa de aparecer na Steam fica muitos muitos dias e eu acabo por remover para conseguir dar espaço a outras pessoas esta saiu-me ontem saiu-me ontem quando fiz uma limpeza de armas saiu-me aquela posso pôr duas destas aliás posso pôr mais eu estou a pôr esta posso pôr mais esta também este é MP7 e vou pôr mais uma destas ok e mais uma destas não mais uma destas aqui tenho tantas destas WTF e limpar mais uma vez um risquinho que ele é que comece a despachar eu só quero converter e fazer algum micro dinheiro para comprar se calhar se eu vender quatro ou cinco armas destas que eu estou a converter se calhar vou conseguir comprar olha gosto gosto da pintura se calhar vou conseguir comprar uma uma chave já e já uma chave já é mais uma que eu vou ter para abrir em vídeo pessoal no dia dos meus anos no dia 1 de junho daqui a muito bem poucos dias eu vou querer mesmo tentar a minha sorte porque quem não tenta também não consegue não é eu gosto desta vou derreter esta epa vou derreter esta não vou nem gosto dela sequer esta 57 não vou derreter uma destas vou derreter outra destas eu prefiro ter aquela preta e três destas vou derreter esta esta é esta e esta e esta ah estas são as ultimas ok então hummm sei lá hummm então estou indeciso vou derreter esta e preciso só mais uma palha que se liste vai a mesmo esta aqui e assinar assim rápido e bonito bora lá o que é que eles me vão dar? vão dar-me uma P2000 aposta ou uma 57 ahm doitenta as 57's o que é que eles me vão dar? eles vão-me dar olha uma XM e quase tem uma cor bonita apesar de não ser nada outro mundo se eu quisesse assinar outro contrato agora eu poderia assinar um de quais deixa ver se eu tinha armas suficientes por acaso para isto ter uma Star Trek não quero examinar qualquer coisa não quero isto vamos lá ver se por exemplo hummm eu já poderia tentar uma dessas vou examinar esta vou examinar esta vou examinar esta ah eu gosto mesmo daquela hummm hummm Gali que se lixo seja o que Deus quiser seja o que Deus quiser é o ultimo contrato também que eu assino pá pode ser que eu tenha sorte pode ser que eu não tenha não faço ideia e olha é bonita meu agora é aquela parte eu G G não tenho noção G não tenho noção dos preços mas deve ser 45 cêntimos vamos vender no mercado vou tentar ter já aqui uma ideia mas eu digo 45 cêntimos e hummm mais ou menos 30 e tal não vale assim mega mega mas pronto foi uma limpeza que eu tive aqui a fazer muito obrigado a todos os inscritos que sempre ofereceram coisas infelizmente já não dá para adicionar todos vou tentando ao longo do tempo limpar um pouquinho a lista se vocês quiserem deixar algum donativo força está aí em baixo no dia 1 eu vou tentar fazer o máximo de unboxing das novas caixas por isso não percam os vídeos fiquem sempre atentos ao canal passem no servidor sabem que ele pode estar às vezes offline porque nós vamos tentar resolver tudo aquilo tentar tirar um leg ou uma cena sim mas é apenas uma brincadeira também muito direcionada para vocês mas está o time se pique passem lá beijinhos e abraços qualquer vida falem fui